Para realizar o cadastro do modelo do veículo, acesse o menu Cadastros Auxiliares – Modelo. Clique em Novo e preencha o campo Nome do modelo. Após isso, vincule a marca já cadastrada anteriormente e, em seguida, vincule o tipo já cadastrado também. Para finalizar o cadastro, clique em Salvar. Após isso, clique em Voltar e Pesquisar. Em tela, aparecerão todos os modelos cadastrados. É possível filtrar algum modelo específico utilizando a linha amarela e também é possível extrair um arquivo em PDF ou Excel com todos os modelos já cadastrados.